Ela é uma marca japonesa, tem mais de 70 anos de vida e o seu nome é um acrônimo em latim Ani Mançana Corpora Insano. Você conhece? Roda a vinheta! Música Fala corredores, tudo bem? Sim meus amigos, se vocês não sabem o nome dessa marca, é a Asics Pois bem, hoje é dia de seguir nossa série de vídeos conversando com as marcas E hoje vamos falar com a marca japonesa com mais de 70 anos de vida, a Asics Pra falar de Asics, claro, quem é que mais entende do assunto? Queria agradecer pelo nosso convite de gravar, que bateu um papo com a gente A Constanza Novilho, que é a head de marketing da marca no Brasil, inclusive na América Latina Que vai contar tudo pra gente sobre Asics, novidades, tem aí muita coisa chegando pra 2020 barra 2021 Mas calma, vamos assistir o vídeo que tem muita coisa Constanza, é com você, fica à vontade, pode se apresentar e contar um pouco da história da Asics pra nós Como é que surgiu a Asics? Como é que tudo começou? Obrigada Silvio, bom, primeiro eu queria agradecer o convite de estar falando com você Espero que em breve a gente possa estar correndo juntos na rua, né? Bom, meu nome é Constanza, eu lidero a área de marketing da Asics América Latina Que fica em São Paulo, mas tem escopo tanto de cuidar da região como da operação no Brasil Seguramente você que já está nesse mundo aí do run em muito tempo Você conhece seguramente a herança, a raiz da marca, o começo dela Mas rapidamente pra aqueles que talvez não conheçam a história em detalhe A Asics foi fundada em 1949 Pelo Kihashi Onitsuka, uma marca japonesa E é um acrônimo de um provérbio em latim Anima sana in corpore sano E ela nasce em 1949 No meio de uma crise, né? Pós a Segunda Guerra Mundial E com a ideia, a filosofia do fundador Era poder dar esperança para esses jovens e a população do Japão Que estava vivendo uma situação de crise, de adversidade no país Pós esse momento de guerra Então, já nesse momento, o nosso fundador Acreditava no poder do esporte e do exercício Para transformar a vida das pessoas Especialmente dos jovens E também, nesse momento, ele já acreditava que o esporte E o exercício físico Tinha o poder e benefícios além do corpo E isso é super importante É mais relevante hoje do que nunca Nesse momento que a gente está vivendo Então, a gente, como marca, continuamos falando sobre isso Sobre mentisar, corpoção E estamos tentando, de alguma forma Resgatar toda essa essência E essa filosofia da marca Nesse momento crítico de pandemia Que estamos vivendo, né? Isso mais ou menos é a história De como começou, né? Como surge a marca nesse momento Da nossa história E hoje, hoje somos uma marca Que está presente em praticamente todos os países do mundo Temos mais de 9 mil funcionários De forma global Quase mil lojas próprias No mundo inteiro A marca, a empresa Fatura mais ou menos O fechamento do ano passado Teve vendas líquidas De mais ou menos Se a gente usa Um número Eu não vou falar em yen Porque aí ninguém vai entender nada Mas em dólares Mais ou menos São 3.5 bilhões de dólares Faturamento de vendas líquidas No ano passado E temos, como eu falei 9 mil funcionários De forma global No Brasil Somos mais ou menos Em torno de 300 E no Brasil Temos a subsidiária Que começou em final de 2007 Temos também subsidiárias Na Argentina Chile Peru Colômbia E no Brasil Temos 15 lojas Hoje São 6 lojas Que a gente chama de full price E 9 outlets E em breve Agora Nos próximos meses A gente vai abrir Uma loja full price No Chile Em Santiago E também Nesse mês ainda Tomara que aconteça Um outlet em Guarulhos Também aqui No Brasil São Paulo Vocês viram aí Então que eu tenho a oportunidade Para saber que tem novidade Vai ter então Outlet em Guarulhos Já estamos então O pessoal pode esperar Coisa boa E preços bons também Porque a gente sabe Que a qualidade dos produtos Da ESC Nem precisa de falar Aí já vai ter Uma boa oportunidade De comprar Assim como outras marcas Também já tem Outlets A ESC Que estão lá em Guarulhos Será Vai ser no aeroporto Vai ser em algum lugar específico Ou não pode falar ainda Esse outlet Vai ficar No outlet Só marcas Em Guarulhos E vai acontecer Se tudo dar certo Esse mês ainda Aguarde Aguarde A Constana já adiantou Um pouquinho Falando pra gente Sobre a operação Aqui no Brasil Vocês já viram aí Que tem várias lojas Aqui no país E É uma subsidiária Então Direto lá do Japão Ou é dos Estados Unidos Como é que funciona Essa operação aqui Mais Pra gente entender Especificamente no Brasil Então Até o final De 2018 É A operação regional Que fica Cuidando Tanto Dos países Que tem subsidiárias Como a operação Brasil Reportava Para Estados Unidos Mas já a partir Do começo Do ano passado 2019 Começamos a reportar Direto Para o Japão Tá vendo só Então Ora O tamanho Que a importância Do mercado de lojas No Brasil Tá todo mundo de olho O pessoal achava Que respondia aí Pra aqui Ou pra aí Não Direto lá Pra sede Lá no Japão Ó Estão vendo informações Que não é todo mundo Que tem Tá vendo Agora A ASICS Também é conhecida Pelo circuito De corridas Inclusive Como aí já tem A Constanza É responsável Pelo LATAM Já houveram Várias etapas Fora do Brasil Inclusive Tá aqui Eu tô mostrando pra vocês A medalha Da minha primeira Meia maratona Foi a ASICS Golden Antiga ASICS Golden 4 Na época Eu só tinha Quatro etapas Aqui no Brasil Essa aqui É de 2014 E A maior medalha Que eu tenho Do meu mural Foi minha primeira Meia maratona Agora A Constanza É Dez anos De De Golden Do circuito Agora Virou Golden 4 Virou Golden Run Aliás Volve Vários países Também E esse ano Vai ter Golden Podemos esperar Vai ter prova Vai ter prova virtual Como é que a gente pode Esperar ainda Desse esquema De provas Novos formatos Da ASICS Ou não tá sendo estudado ainda Bom Silvio Você tem reação A gente Comemora dez anos Esse ano Do circuito Que já mudou de nome Atualmente É ASICS Golden Run A gente conseguiu Fazer em fevereiro Eu não sei se você Seguramente você viu O DSK Que era o DSK Sprint Com o DSK Geral Que foi Um formato diferente Que a gente queria testar E deu super certo Porque a gente conseguiu Combinar tanto Um grupo de Corredores Que De performance Porque tinha que ter Um tempo Para qualificar Para correr o Sprint Como também as pessoas Que nunca Conseguiram fazer Uma meia maratona Mas que correm Distâncias menores E queriam Ter essa experiência De participar De uma prova Da ASICS Então A gente testou Esse formato Que deu super certo Então conseguimos Só fazer A primeira A primeira prova Do ano A gente tinha Mais duas Que eram As duas meias Maratonas de São Paulo Depois do Rio Que a gente teve Que cancelar Mas a ideia É que a gente possa Executar Essas provas O ano que vem Ainda não temos A data específica Mas está nos planos Fazer Essas provas O ano que vem E Também a gente teve Cancelar A meia maratona De Buenos Aires Que ia acontecer Também em maio Esse ano E estamos estudando Sim Algumas oportunidades Estudando aí Os movimentos E os fornecedores Que tiveram que Se reinventar Oferecendo Outro tipo De proposta De corrida Virtual Mas Eu já posso Te passar um spoiler Que a gente nem Anunciou oficialmente Você está recebendo Em primeira mão Parte da campanha Run to Field Ela termina No final do ano Com uma prova Virtual gigante Global Então Isso vai ser Um esforço Que faz parte De um esforço Uma iniciativa global Dentro dessa Campanha Run to Field Mas Além disso A gente está Tendo algumas Conversas Estudando Algumas possibilidades De entender Como que O mercado Está evoluindo Como O corredor Está respondendo Esse novo formato E Vendo aí Alguns outros caminhos Mas não tem nada Fora dessa Prova virtual Igual que vai acontecendo Pelo do ano Global Ainda não tem Nenhuma outra Coisa definida 100% A gente tem mostrado Aqui no canal Vários formatos Depois eu vou conversar Com a Constanza Mostrar para ela Vai que Algum desses formatos Que a gente tem visto Que tenha acontecido Pode encaixar Com o formato Que a ASIC Pode buscar E aí Conseguir correr Uma prova Do jeito que Deu ainda Esse ano Com Segurança E a quantidade Que a ASIC Sempre Entrega para a gente Agora A Constanza já adiantou Falando sobre Run to Field Vamos voltar Um pouquinho Antes Todo ano É uma Digamos assim É um barulho Danado Os Frontrunners Explica para o pessoal Como é que funciona São atletas Patrocinados E pode falar um pouquinho Dos atletas Também Da marca Que tiveram Que a gente acompanhou Um papel muito importante Principalmente Nesse momento De pandemia Conta para o pessoal Que não sabe O que está acontecendo Como é que funciona Essa turma toda Para o pessoal Poder conhecer Um pouco mais Sobre o projeto Também Bom Os Frontrunners É um projeto Que É um projeto global Mas Ele nasce Na Europa Nos Headquarters Da Europa É um projeto A gente chama eles De Embaixadores Do Movimento Mas claro Que a corrida É uma paixão Que eles têm em comum E o que motiva eles E a gente Fala que eles são pessoas Muitas pessoas acham Que os Frontrunners Só correm Ou que são atletas De elite Às vezes Porque eles postam Muito desse conteúdo Nas redes sociais Deles Mas eles são pessoas Que têm um trabalho E que o esporte E a corrida Terminam sendo Um hobby Mas um hobby De heavy users E eles motivam Essa comunidade Para conseguir Se desafiar Conseguir conquistar Os objetivos deles E dentro desse grupo Temos Diferentes perfis De corredores Tem pessoas Mais iniciantes Pessoas que já estão Níveis de triatlon Pessoas mais jovens Pessoas mais velhas Enfim Homens Mulheres Tem todos os tipos De Uma mistura De diversidade Em todos os sentidos Temos ganhado Bastante E também Além do grupo Brasil Temos também Alguns frontrunners Óbvio Que em quantidades Menores Nos outros países Também A gente ia fazer A gente todo ano Tem um Um meeting Regional Que acontece No começo do ano Infelizmente Ia acontecer Em março A gente teve que Cancelar E geralmente No final do ano Tem também Um outro meeting Global Onde a gente Manda Alguns frontrunners Para esse meeting Global Que acontece Geralmente na Europa Em algum país Da Europa E eles tem Realmente Nos apoiado Nos ajudando Muito nesse Momento Específico De pandemia Junto com os Atletas Claro Porque Tivemos que Pivotar Em termos de Campanhas E conteúdo A gente teve que Pivotar E começar A gerar Outros tipos De conteúdos Dentro Do que a gente Estava planejando Originalmente Para conseguir Ter conteúdos Mais relevantes O que as pessoas Realmente Estavam querendo Ouvir E ver Então Eles foram Fundamentais Nesse momento Tanto Na primeira Resposta Que a I6 Teve Que foi Essa campanha De Untied United Que começou Com uma Frontrunner Na Itália Apostando Um tênis Com os cadastros Desaltados Em formato De coração Como um gesto Bem simples De solidariedade De esperança Como também Essa segunda fase Agora Da campanha Run to Field Eles têm sido Tanto os Shortrunners Como os Atletas Têm sido Fundamentais Para a gente Poder espalhar Essa mensagem Essas campanhas Com os Consumidores Finais Como vocês sabem Todo mundo Foi afetado Infelizmente Com a pandemia E claro Que a I6 Uma marca global Também foi afetada Mas Em contrapartida Algumas ações Também foram feitas Inclusive Eu cheguei A participar De uma das lives Com as minhas amigas Do Inspira e Transpira Um abraço Natis Que são as duas Natis E foi muito bacana E dentro Dessa live A gente falou Sobre uma pesquisa Muito legal Que a I6 Fez Onde Descobrimos Que temos mais Praticantes De corrida Principalmente No Brasil Porque a gente sabe Que é o esporte Que durante esse momento É mais Entre aspas Fácil De se poder praticar Constanza O que a I6 Algumas ações Que a I6 Fez Que eu já sei Algumas Mas o pessoal De repente Não sabe Para poder agora Ficar sabendo E ter de repente Mais orgulho Da marca Então Desde o começo Da pandemia A gente teve que Redesenhar Todo o conteúdo E as campanhas Que a gente Estava trabalhando Nesse momento E uma das coisas Que fizemos Foi focar Em geração De conteúdo Que a gente Achava relevante Para esse momento Então Uma mistura De lives Com talks Convidando Tanto os frontrunners Atletas Convidas especiais Como você Que participou De uma das lives E outros tipos De parceiros Embaixadores Com temas Ligados Tanto com Corpoção Como mente santa Então Desde treinos De funcionais Ao vivo Ou talks Sobre Diferentes Tópicos E temas Como nutrição Ou corrida O futuro Da corrida Etc Como também Lives Sobre Meditação De yoga Enfim Coisas mais Ligadas Com saúde Mental Então Uma mistura Dos dois elementos Que fazem parte Da essência Da marca E depois Você citou Essa pesquisa Então Essa pesquisa Que a ASICS Fez Ela faz parte De uma iniciativa Uma campanha Que se chama Run to Feel Que tem vários elementos Um dos elementos Dentro dessa campanha É essa pesquisa Que foi feita Em 12 países Incluindo o Brasil Com 14 mil Entrevistados Além E a gente Já pode voltar Daqui a pouco Nos detalhes Da pesquisa Mas além da pesquisa A gente teve Um vídeo Que Que foi uma carta Na construção De uma pista De atletismo Que eles queriam Fazer Já faz um tempo E não Nós estavam encontrando Um parceiro Para conseguir Materializar Esse sonho Deles E essa ONG Especificamente E o Frank Que comanda Essa ONG Os valores Dele E da ONG Tem muito a ver Com os valores Da ASICS E por isso Que a gente Escolheu Apoiar Essa iniciativa Para conseguir De alguma forma Ter um apoio Mais direto Nesse momento De pandemia Mais tangível Além Dessa Desse 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 Suporte A ONG Voltado A esses trabalhos Com atletismo Com jovens E tudo mais A gente também Está apoiando 30 atletas De elite Com uma remessa De produtos Para poderem Continuar treinando E também No dia 18 de junho Lançamos Uma plataforma Que é www.runtofuel.com.br Onde a gente Está Basicamente Dando uma voz Expandindo a voz Dos atletas De elite Para que eles Possam se conectar Com a comunidade E as pessoas Possam De alguma forma Poder ajudar eles De alguma forma Se eles conseguem Então Essas são Algumas Dos elementos Dentro Dessa campanha E a pesquisa E a pesquisa Faz parte disso Que eu acho Que até Na live Que você Fez Com as meninas Inspira e respira Vocês falaram Um pouco Desses dados Mas Só lembrando Aqui Em geral Os dados Da pesquisa Apontam Para o fato De que Tem uma Porcentagem Da população Que está Se exercitando Mais Durante Esse período De pandemia Do que Estavam Fazendo Antes E Tem um Otimismo Muito Alto Na retomada Ou seja O que vão fazer Pós pandemia Então Muitas As pessoas Estão falando Que vão Conseguir Incluir Esses hábitos Novos Que criaram Durante esse momento Com os treinos E os exercícios Que eles faziam Antes E junto Com um monte De outros estudos Que a gente Está acompanhando Basicamente Está mostrando Que o esporte E especificamente A corrida Vai viver Um momento De boom De renascimento Pós pandemia E tomara Que isso aconteça Porque isso vai ser bom Para o nosso segmento Mas voltando Aqui para alguns números 86% No Brasil Versus 67% Da média Do mundo Responderam Que praticar exercícios Ajuda a lidar Mentalmente Quando Confrontados Em situações Como a que a gente Está vivendo hoje Então Se sentem mais saudáveis Com maior sensação De controle 88% Dos brasileiros Versus 81% Da média Global Disseram Que a corrida Desempenham Um papel Fundamental Para Espairecer As suas mentes E manter A saúde mental Super interessante Esses dados Mostrando Os benefícios Da corrida Além do corpo E justamente Nesse momento A gente precisa Desse tipo De elemento Para poder lidar Com Essa situação E sobre o futuro 70% Dos entrevistados No Brasil Dizem que vão adaptar Esses novos exercícios Iniciados Durante a pandemia A rotina Que tinha Pre-Covid-19 91% No Brasil Versus 78% Global Dizeram Que o esporte Vai ganhar Mais relevância Em suas vidas Depois da pandemia E falando Especificamente De running 65% E aí Essa porcentagem É muito parecida Tanto no Brasil Como no mundo Então Não estou destacando A diferença 65% Dizem que os benefícios Mentais Da corrida Superam Outras atividades Físicas E 73% Desejam Continuar Correndo Tanto quanto Correm Agora Então Como eu falei Junto com Outros estudos Que estamos lendo Esses resultados Reforçam O nosso Otimismo Com o futuro Do esporte O futuro Desse segmento E especificante De running Vocês viram Então Que é só notícia Boa Aumentando O número De praticantes Da corrida Aumentando O otimismo Aumentando Então Digamos assim Mostrar que realmente O esporte Ele é bom Principalmente Nesse momento Que fez muita Diferença E pessoas Que estão entrando Na prática esportiva Que querem continuar Mesmo Não é só porque Agora Está todo mundo Dentro de casa E quer fazer exercício Vão voltar Inclusive Vão continuar Com isso Depois desse Período Que já Vai passar Se tudo é certo Graças a Deus Agora Vamos falar Constanza De coisa boa Que a gente adora Falar Esse rapazinho Aqui Nós estamos gravando Hoje Hoje é dia Dias 8 de julho Esse vídeo Vai ao ar Daqui a uma semana Então O que vocês estão vendo Aqui na minha mão É o lançamento Do ano E outra coisa Também Nós temos um Lançamento aqui Que é o Nimbus 22 Talvez um dos Tênis mais emblemáticos Do mundo das corridas O que nós podemos Falar sobre Os lançamentos Do ano Da marca Sobre O que podemos esperar Por exemplo Desse rapazinho Laranjado Que eu já usei Ele hoje Achei ele bem nervoso Que veio para brigar De igual para igual Com os concorrentes Vamos falar então Das novidades Da marca E o que a gente pode Esperar da ASICS Em 2020 Barra 2021 Tá certo Bom A ASICS Continua Desenvolvendo E lançando Tecnologia Modernidade Inovação E Esse ano Foi um ano Interessante Porque a gente teve Muita novidade Muitos lançamentos Importantes Vamos começar aí Com o MetaRacer Porque eu acho Que todo mundo Faz tempo Que está se falando Sobre isso No mercado E como você falou Hoje é 8 de julho Amanhã É o lançamento Oficial Do produto No Brasil E O MetaRacer Faz parte Do MetaSeries Que é lançado amanhã Que tem o MetaRacer MetaSprint E o MetaRise O MetaRacer É esse produto Que você mostrou agora O MetaSprint É a sapatilha De atletismo E o MetaRise É o tênis Dentro dessa família Para vôlei Né Esses três aí Fazem parte O MetaRacer Faz parte De uma sequência De outros integrantes Da família Que a gente lançou Primeiro lançamos O MetaRise Junto com a Maratona De Tóquio Ano passado Depois foi a vez No segundo semestre No ano passado Do GlideRide E agora temos O MetaRacer É O MetaRacer É a nossa Grande Grande novidade Do ano Porque é o primeiro Calçado de running Com placa de carbono Da ASICS E as expectativas São altas Sabemos que Nos Estados Unidos No e-commerce Em 48 horas Teve sold out Do produto Então Vamos ver Como se comporta O Consumidor brasileiro Mas Todos os O comecinho Dos reviews Que a gente Está Está vendo São reviews Muito positivos Você mesmo Pode falar Eu vi que você postou E já falou um pouquinho Sobre ele Claro que você vai testar Mais E poder fazer Um review Um pouco mais completo Mas A gente Só está ouvindo Elogios Dos corredores De vários canais Falando sobre Quanto Todos os benefícios Que a gente Está falando Que fazem parte Do produto Realmente Eles conseguem sentir Na prática Quando estão correndo E E aí Queria ouvir De você Como que você Sentiu Se você Realmente Sentiu Que você Foi Que você Teve Essa economia De Energia Mesmo E a eficiência Do Calçado Se você gostou Acho que Pelo que eu li No Instagram Você gostou Muito É Eu Usei Pela primeira vez Hoje Estava Doido Para ele Chegar Desde o dia Que me foi Passar As informações Do release Dele Eu falei Cara Esse tênis Tem que estar No meu pé Eu testei O Metagall Ride Lá atrás E falei Esse tênis Com placa de carbono Dá trabalho Eu fiz um treininho Hoje aqui na praia Um treino ainda leve Nós estamos ainda recomeçando As planilhas E eu dei uma acelerada Para sentir que ele é capaz E mesmo fazendo um treino leve Todas as minhas parciais Foram aí em torno Nos momentos leve Foram em torno De 10 segundos Mais rápido Eu senti que eu estava ali Com uma economia de energia Que é o que ele realmente prega A mecânica de corrida Ela é diferenciada Porque você Geralmente você Como é pesado Assim como eu sou Bate com Faz o strike Com o calcanhar Ele já O tempo todo Ele te joga Te impulsiona Ele te força A fazer uma mecânica melhor Claro que isso mesmo Foi minha primeira impressão Vou testar mais vezes Fazer mais quilômetros Mais longo dos treinos E faço um review Mais completo depois Mas me agradou muito Porque eu estou fazendo Meus treinos Com a minha percepção De esforço Usando o buff Ou a máscara Que não é fácil Correr de máscara E aí A todo momento Que eu olhava para o relógio Eu estava Assim A mesma percepção De esforço De ontem por exemplo 10 segundos mais rápido Com esse tênis no pé Então Eu fico imaginando Eu até falei Com alguns amigos hoje Que são leves e rápidos O que seria Esse calçado no pé Da elite Por exemplo Logo depois Vamos falar sobre as Olimpíadas E o estrago Que ele vem para fazer Eu gostei muito Foi uma grata surpresa Além dele ser muito bonito Olha a cor desse tênis Fala comigo Que é feio esse tênis Quem fala comigo Que é feio Vai levar uma coça Porque ele é lindo Extremamente leve É um calçado de rodagem Com 200 gramas Você calça e você passa Isso não vai aguentar Correr uma maratona Vai Concorda comigo? Aliás Você melhor do que eu Pode falar Não Vai Claro Vai Acho que tem todos os elementos Para Para esse tipo de De distância E acho que outros Fora do Do Flyphone E do Geysol Que fazem parte Dos benefícios Mais importantes Do produto O modelo também É super respirável E como você falou O peso dele É super interessante Então Diferente do MetaRide Que ele é um tênis Mais conceitual Era um tênis Mais conceito Que a gente chama A gente sabia Que Nem todo mundo Ia conseguir se adaptar E aí agora A gente está lançando Realmente O que O que Vai ser Um produto Que vai conseguir Se encaixar mais No dia a dia Do corredor E além Dessa Grande surpresa Que é a surpresa do ano Também tem Outros lançamentos Com um deles Que é um dos tênis Mais emblemáticos Da marca Que é o Nimbus Quem nunca tem Uma história Com o Nimbus Nas corridas Não é corredor Ou está no lugar errado Né gente Esse aqui Inclusive Muito bonito Muito mais leve Gostei Fiz o review Inclusive Essa semana E quais Outros tênis Que foram lançados Que a gente pode esperar Mais algum lançamento Esse ano ainda Ou fechou a torneira Porque A gente sabe Que foram Várias coisas reprogramadas Devido a pandemia O que a gente pode esperar Que a Aces Esse ano Está fazendo muito barulho E está mostrando Que realmente Veio para poder Arrebentar Porque é o ano Que ela Todo mundo esperava Que era as Olimpíadas E quem não sabe A Aces é a maior Patrocinadora Das Olimpíadas De Tóquio Que agora vai ser Em 2021 Daqui a pouco A gente fala Sobre Olimpíadas O que a gente pode esperar Ainda tem mais lançamento Ou Só serão Esses Entre aspas Que já tem Muita coisa boa No mercado Bom Você falou bem Aí A gente teve No começo do ano O lançamento Do Geonimbus 22 Que teve Reviews Assim Incríveis A resposta Do consumidor Foi muito boa Infelizmente Aí A gente estava vendo Esse boom De vendas E aí Chegou essa pandemia E claro Que aí A gente viu Uma dessa aceleração Mas Mesmo dentro Desse cenário Que a gente está vivendo As vendas Do Nimbus Estão Tendo tudo Olhando Para as limitações Que a gente tem Está Está ok E Temos Tivemos também O lançamento Do Nova Blast Que Também É uma novidade No mercado Vai ter O segundo Integrante Dessa família Que Vai Ser lançado Agora no segundo Semestre Que é o Dyna Blast Né Essa Família Tem o Flight From Blast Estamos recebendo Também Respostas Aí Reviews Do Nova Blast Super positivos Um Tênis Super Com uma resposta Muito boa Retro de energia Muito Muito Legal E Com Um design E cores Bem modernos E a gente Vai ter agora O lançamento Do Geocaiano Também Tá E Do Cumulus Do Geocumulus 22 Então Temos aí Mais alguns Lançamentos Interessantes No segundo Semestre Deste ano E O ano Que vem Claro O primeiro Semestre Vai estar Cheio De novidades Inspiradas E ligadas Com as Olimpíadas Então Essa cor Por exemplo Do Metal Racer Ela Começa A contar Essa história Que se chama Sunrise Red Inspirada No som Nascente Do Japão Ela Continua A gente Continua Contando Essa história Dessa paleta De cores No primeiro Semestre Do ano Que vem Rumo A Tóquio E Estamos Também Claro O ano Que vem Vai ter No primeiro Semestre Teremos O lançamento Do Geo Nimbus 23 E vamos Ter também Dentro da Família Ride Teremos O lançamento Do Glide Ride 2 E o Evil Ride 2 Então Mais novidade No primeiro Semestre Algumas Histórias Interessantes Também Ligadas A sustentabilidade Justamente Essa semana A gente Também lançou Essa semana O Edo Tribute Pack Que Tem Vários Elementos Sustentáveis É Um lançamento Cross Categoria Com vários Tipos De modelos Tanto Misturando Performance Com casual Dentro do Pack Então Essas histórias Sustentabilidade Vai ganhar Mais Força Já está Ganhando Força Esse ano Mas vai Ganhar Mais Força No ano Olímpico Ano que Vem E Temos Várias Novidades Você falou Correto Que a ASICS É a patrocinadora Dos Jogos Olímpicos E Temos Altas Expectativas Para que seja Mesmo com a Postergação Dos Jogos Daqui a pouco A gente vai Marcar Os 365 Dias Até os Jogos Olímpicos Então Estamos A um ano Dos Jogos Olímpicos E com A expectativa Alta De poder Contar Todas as Novidades Poder contar As histórias Dos atletas Das campanhas E Na nossa Casa O legal De ser os Patrocinadores Das Olimpíadas É que Acontece Na nossa Própria Casa Então Não consigo Falar de todos Os detalhes Mas Eu sei Que a gente Terá Ano que vem Várias Ativações Em Loco Que vão ser Bem interessantes E Estamos Nos programando Para tudo isso Agora Muitas informações Vocês viram Então Vocês podem Esperar Por exemplo Vamos dizer A trinca de ferro Da ex Que é Nimbus Cúmulos E Cayano Então já vem Novidade Também Do Cayano Que é Um dos Tênis Mais Famosos Também Inclusive Eu ouvi Uma história Sua Falando Que o Cayano Ia vir No Brasil Poder correr A Golden Eu não sei Se ele ia Correr a Golden Mas eu ia Trazer ele Ele ia Ficar aqui Uma semana Ia trazer ele Em maio Para a Golden De São Paulo E Só Talvez Para Só falar Algumas coisas Apertar a corneta Para Deixar as pessoas Começarem a prova Mas Não sei se Ele Ia Conseguir correr Essa parte Não Fechei com ele Mas eu ia Trazer ele Para ficar Uma semana Aqui Interagindo Com vários Vários grupos E várias Pessoas Dentro Dessa comunidade Running E poder Contar E poder contar Essa história Dele Porque ele É icônico Dentro da empresa E Talvez eu consiga Trazer ele ano que vem Quem sabe Vamos torcer Vamos torcer A gente está gravando Esse vídeo Um dia antes Eu espero Que assim Que esse vídeo Sair Esse tem Já tenha Se esgotado Como a Constanta Falou Acabou Em 48 horas Não é Um dos preços Nesse momento Mais atrativos Mas é a tecnologia De ponta Então em relação Aos concorrentes Direto O preço Está ali Mais ou menos Na faixa etária É a tecnologia De ponta Da Aces Então Vamos aguardar Agora Costanza Muitas marcas Ficam indo E voltando Para o Brasil A Aces Fincou a bandeira E não vai sair Daqui tão cedo A gente pode esperar Muita novidade Que vocês vão Continuar por aqui Nos apoiando Inclusive Que continua O circuito da Golden Ou daqui a pouquinho Não Cansamos do Brasil Chega Não 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 Vejo isso acontecendo A subsidiária No Brasil Começou No final 2007 Como você Falou Também No começo Como a gente Trocou essa ideia No começo O fato Da gente Começar A reportar Para o Japão O ano passado Já mostra A aposta Da marca Da empresa E da matriz Na região No país E estão Vendo esse investimento Como um investimento De longo prazo Mesmo com Com as Os desafios Que a região Às vezes Apresenta Mas independente De isso Estamos aqui E estamos Trabalhando Trabalhando muito Para poder crescer Continuar crescendo Na região E no Brasil De forma sustentável Então sim Por enquanto Estamos aqui E vamos continuar Constanza Estamos chegando Já ao final Já falando bastante Acho que quem Não conhecia Um pouco da marca Nunca tinha ouvido Falar Acho difícil Ninguém ter ouvido Falar de ASICS Agora conheceu Muita coisa Já ficou sabendo Também das novidades Quem é antenado Com as novidades Conheceu Vai saber mais Em breve Inclusive Do lançamento Do ano E agora Eu queria Apertar Te agradecer Esse momento Essa oportunidade Que está todo mundo De home office Mas está todo mundo Não para de trabalhar Parou um pouquinho Para gravar com a gente Aqui Essa oportunidade De bater um papo Com nossos amigos Corredores Que tem interesse Em conhecer das marcas Que a ASICS Como eu disse lá no início Quem nunca teve Uma história Com um Nimbus O ASICS Geo Nimbus Na vida Então assim É legal ouvir Alguém que fala Pela marca Contar essas histórias Todas E mostrar pra gente Que vai continuar Não vai nos abandonar Que te agradecer Por esse espaço E Fica à vontade Pra poder Descursar reações finais Obrigada Silvio Não Obrigada Obrigada a você Pelo espaço Aí Para bater esse papo Com você Queria só Falar que Estamos Acompanhando O comportamento Do consumidor A evolução Desse mercado Do segmento E Estamos com Muitas novidades Não só de hoje Mas de Desde Desde 1949 Estamos inovando Estamos Continuamos Colocando Essa filosofia E essa essência De marca Dentro dos produtos Dentro das campanhas Dentro das mensagens E com todos E com todos os grupos E as comunidades Que fazem parte Do ecossistema De running Para poder oferecer Os melhores produtos Com a melhor tecnologia Para que vocês Para que vocês possam Continuar correndo Para sempre Então eu espero Que todos esses estudos Não só A pesquisa da EIT Mas também os outros Que a gente está lendo Espero que se materializem Porque Isso seria muito bom Para o nosso segmento Mas também Acho que Para o bem-estar E a saúde mental Das pessoas Em geral A gente entende Que Esses estudos Já mostram Que a corrida E o esporte Tem ajudado muito Tem sido um aliado Das pessoas Nesse momento Tão delicado Que estamos vivendo Então estaremos Aí A marca estará De braços abertos Aí para receber Os Os corredores Os Os novos corredores Os iniciantes Ou aqueles Que Que já Criaram esse hábito Com essas novidades Para poder Correr Correr junto Com eles Nessa Nessa jornada De bem-estar E De corrida Que eles têm criado Ou que eles Continuam fazendo Nas suas vidas Bem pessoal Thais Espero que tenham gostado Do vídeo Como vocês viram Um conteúdo diferenciado Nosso terceiro vídeo Da série Conversando com a As marcas E hoje Viajamos para o Japão Para poder falar Sobre a ASICS E as novidades Que ela apresenta Para o mercado Nesse momento Que Meus amigos O bicho vai pegar Queria mais uma vez Agradecer a Constanza E toda a equipe Da ASICS Por ter aí Nos ajudado A fazer esse conteúdo Agradecer a você Que está assistindo E aí Tem alguma dúvida? Você conhece Algum desses modelos Que nós mostramos aqui? Já testou? Gosta dos modelos Da ASICS? Coloca nos comentários Que a gente quer saber Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com um amigo Amiga que gosta De um conteúdo diferenciado Tem um conteúdo extinso Mas conta aí Muita coisa Tudo que a ASICS Fez aí ao longo Desse ano Durante a pandemia Também a história E um pouco Do futuro da marca Aqui no Brasil Também lá fora Dá aquela mão lá pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeo Conteúdo diferenciado Como esse Trouxemos a responsável Pelo marketing Da marca Meus amigos Não é todo dia Que nós temos Essa oportunidade De bater um papo direto E reto Com quem é Que realmente Responde pelas marcas Aqui no Brasil Ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Que assim como Esse vídeo Tá saindo ao longo Da semana Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão E não perde conteúdo Acompanhe também Nas minhas sociais No Facebook Instagram No Strava Tudo é Programa uma quilometragem Sempre com o K Usa a nossa hashtag Também Programa uma quilometragem Tudo junto E poder acompanhar Essas postagens Lá no Instagram E meus amigos Foi bom demais O papo de hoje Né? É mais por aí Muito obrigado Pela companhia Até agora E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo Tchau Tchau E shroud